Olá, comunidade gasparense. Hoje iniciamos mais um programa Pauta Social aqui da nossa linda Gaspar. No novo formato, agradecer a toda a família Neves da TV Gaspar por essa nova estrutura para a gente ficar mais à vontade e conseguir interagir ainda mais com os nossos convidados. O Pauta Social desta semana vai trazer um programa muito bacana, muito interessante da Polícia Militar de Santa Catarina, o programa Estudante Cidadão, comandante. E conosco, já antecipando, o nosso comandante, o Major Pedro, que tem feito um excelente trabalho aqui na nossa cidade de Gaspar. Tem sido uma pessoa que tem trazido a Polícia Militar para todos os aspectos da nossa cidade de Gaspar. tem participado de todos os fóruns representativos, onde a Polícia Militar participa ativamente e também tem trazido esse programa, que é um grande programa de prevenção. Então, comandante, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber, comandante, como a gente trouxe esse programa para a nossa cidade. Eu que agradeço o convite para participar, a gente está sempre à disposição. Dizer que esse programa, na verdade, ele foi criado na cidade de Camboriú, no ano de 2018. E eu tive conhecimento desse programa através do comandante lá, que é meu amigo também. E achei muito interessante a dinâmica dele, a prática, como ele foi implementado lá. E depois de ir, inclusive, pessoalmente na cidade para verificar como é que funcionava, decidimos, então, conversa com alguns policiais aqui, implantar aqui na nossa cidade também, pois leva um conceito bem interessante, que é a presença da Polícia Militar nas escolas, e o acompanhamento dos alunos, o resgate de ações cívicas, resgate do civismo para o próprio aluno, trazer conceitos como melhoras no comportamento, educação, respeito ao professor, respeito aos pais. Então, a gente busca, com esse programa, levantar novamente essas questões aí que nós tínhamos antigamente nas escolas, né? Eu acredito que o amigo senhor Tiago também deve ter tido, né? Nós tivemos a educação moral e cívica, né? Algumas disciplinas aí. E a gente está querendo aí, não daquela forma, mas um formato diferente, mas trazer um pouquinho disso para a atualidade. Que bacana, comandante. A gente sabe das suas iniciativas, o senhor é o militar extremamente proativo, inclusive tem outros programas, a Polícia Militar de Santa Catarina, que se não fosse a pandemia, com certeza a gente iria trazer para o município. Me lembro que a gente iria para o sul do estado trazer um programa para os adolescentes, para os nossos adolescentes. Também é um interesse trazer um programa preventivo para os idosos. Inclusive, fizemos uma parceria com a Faculdade Integrativa da Terceira Idade. Então, a gente tem uma Polícia Militar e, além de ter um comando proativo, tem também uma equipe de sargentos, tenentes e soldados, sempre dispostos a fazer essa parceria junto à nossa comunidade. Eu queria saber um pouquinho mais como está funcionando essa segunda etapa do Estudante Cidadão, em que escola e como funciona esse trabalho, que eu sei que o senhor utiliza, inclusive, o pessoal do administrativo para colocar em prática esse importante projeto. Agradecer, eu elogio, né? Eu vejo que a questão do comando, a função do comando é exatamente essa, é trazer novidades, é implementar coisas novas, sair do lugar comum e tentar melhorar cada vez mais a segurança da nossa comunidade. Com isso, alguns programas, infelizmente, não pudemos trazer, apesar de todo o planejamento que foi feito ano passado, a pandemia realmente cancelou tudo, inclusive o próprio programa Estudante Cidadão, que não ocorreu, o PROERD, que também não ocorreu. Mas esse ano a gente volta, as aulas vão permanecer, o governador já deu a entender que as aulas, as escolas são prioridade de funcionamento, então a gente espera aí que realmente não parem as aulas e a nossa participação vai voltar. O Estudante Cidadão funcionou em 2019 na escola Aninha Pamplona Rosa, ali no Gaspar Mirim, a gente pegava todas as crianças do pré até a quinta série, então no início da aula vespertina, antes das aulas, as crianças eram colocadas em forma, feito hasteamento da bandeira nacional, canção do hino nacional, a gente fazia uma, tinha uma conversa sobre assuntos diversos, apresentamos os símbolos nacionais, bandeira, bandeira do Estado, bandeira do município também, então cada dia a gente procurava inventar, às vezes, programas lúdicos, a gente levou lá o circo que estava na cidade um dia, fez uma apresentação, levamos programas humorísticos, levamos os bombeiros também para mostrar como é que é o trabalho dos bombeiros, então a gente procura sempre trazer, além do civismo, também a questão lúdica. E, além disso, também a participação da Polícia Militar, porque, querendo ou não, ainda existe uma barreira entre comunidade e Polícia Militar, muitas vezes por questões do afastamento, às vezes, da própria Polícia, das questões da comunidade, às vezes, essa questão muito polarizada que existe também, então a gente tem que, a gente está ali para mostrar para a criança que nós somos Polícia Militar, somos pessoas como qualquer um, a gente tem imbuída de uma função, de uma missão, e busca sempre cumprir, mas a gente é uma pessoa que mora na mesma comunidade, que transita na rua, que compra no supermercado, e quebrar essa barreira que tem. E a gente vê, com o passar da aplicação no programa, que essas crianças vão criando carinho, vão criando laços com a gente, e muitas crianças depois ainda querem, demonstram o desejo de ser polícia também. Então, é muito bacana, muito interessante esse programa, sem contar o resgate dos valores, do respeito. Nós temos, no nosso programa, a gente incentiva sempre a prática da melhora do comportamento, e através disso, a gente, cada semana, um aluno é escolhido para ser o chefe de turma. Ele fica à frente da turma, com o bibicozinho, e ele é o aluno que melhor se destacou aquela semana. Então, as crianças têm essa de querer melhorar para ser o chefe de turma. No final do mês, a gente faz o destaque do mês, que ganha um bóton, ganha o certificado da Polícia Militar, que foi o destaque, o aluno destaque do programa, de cada turma. E, no final de 2019, a gente fez o aluno destaque do ano. Conseguimos, junto aos empresários, corremos atrás, conseguimos uma bicicleta para cada aluno que foi destaque do ano, da sua turma. Então, nós conseguimos seis bicicletas, e que foram entregues para cada destaque do ano. ali, que é muito bacana, ver a criança e a criança consegue perceber que se ela agir bem, se ela estudar, se dedicar, melhorar as notas, ela vai ter uma recompensa para isso. Essa que é a ideia também, mostrar que vale a pena você ter um comportamento dentro do espaço civilizado, ter um comportamento educado, tratar bem as pessoas, tratar bem com a educação, e as recompensas vão vir com isso. Então, essa que é a ideia principal do programa. Fantástico, comandante. Eu tenho certeza que a nossa terceira companhia é destaque, porque a gente teve o relatório das ocorrências policiais do ano de 2020, e nós tivemos uma redução das principais ocorrências em nosso município. Então, além do trabalho preventivo, além do trabalho de cidadania, alguns programas importantes, como a rede de vizinhos, como a rede de segurança escolar, como a rede Catarina, nós também temos o trabalho policial repressivo muito positivo, com índices de destaque, com todas as dificuldades que a polícia militar tem no Estado, com falta de efetivos e da renovação entre aposentadorias e novos policiais, mas a gente quer fazer esse elogio, comandante, porque a gente teve acesso ao relatório de ocorrências policiais, e a nossa companhia está de parabéns e a cidade agradece esse fantástico trabalho da Polícia Militar. Eu queria saber a receita, trabalhar a prevenção, a repressão e ter resultados tão positivos. É, o que sempre levo, tenho em mente também, é que nós precisamos valorizar nossos policiais militares, e isso eu venho tentando sempre buscar maneiras de que o policial militar esteja se sentindo valorizado durante o seu serviço, seja adquirindo melhores viaturas, melhores equipamentos, armamentos, equipamentos de proteção, sempre tentando ressaltar as boas ações, os bons serviços que são feitos, elogios, uma folga quando o policial precisa também, a gente sempre tenta buscar esse contentamento, porque o trabalho, eu posso inventar milhões de coisas, se eu não tiver o policial na ponta, empenhado em trabalhar, dedicado, o trabalho não vai ser bem feito. E com certeza, todos esses resultados positivos são na sua imensa parte, mais de 90%, fruto dos policiais que estão dia a dia nas ruas, que estão nas viaturas, virando noite, atendimento de ocorrência, muitas vezes não dando conta da quantidade de ocorrência que nós temos para atender, não temos um efetivo que dê conta em alguns dias da quantidade de ocorrências, às vezes a gente recebe reclamações que liguei lá, mas não foi atendido, liguei, a viatura não veio, mas é porque em alguns dias realmente a polícia não consegue dar conta da quantidade de ocorrência, às vezes demora uma, duas, três horas para conseguir atender. Então, e o policial tem que ter, está muito empenhado a sua missão para poder fazer esse papel, e com certeza, eu vejo que esse ano tivemos um ano muito difícil com essa pandemia, além de todo o nosso trabalho, tivemos ainda a fazer fiscalizações dos decretos, conscientizar a população na sua maior parte, tivemos também, isso, a pandemia também, eu acredito que tenha dado um reflexo na diminuição de alguns crimes, mas com certeza o trabalho do policial é que contou, até porque o tráfico de drogas, crime que é cada vez pior, e nós conseguimos aumentar as ocorrências devido ao trabalho de abordagem, trabalho de levantamento, de formações, o trabalho feito pelas rádio-patrulha, pelo PPT também, então, esse trabalho em conjunto, um trabalho em conjunto, inclusive, com a Polícia Civil também, não posso, óbvio, nunca deixar de esquecer de falar pelo excelente trabalho que a Polícia Civil de Gaspar está fazendo aqui também, um trabalho com inteligência, um trabalho com a parceria, então, muito boa parte também desse tráfico de drogas, também dessa redução de índice, com certeza, é também do trabalho da Polícia Civil, então, agradecer essa parceria, e nada mais do que destacar meus policiais aí, que estão na ponta, no dia, nas ruas aí, que estão fazendo um trabalho excepcional. Parabenizar, então, também a Polícia Civil de Santa Catarina, e o comandante falou uma palavra importantíssima para esse momento, que é a conscientização da nossa população, e eu queria que o senhor desse uma mensagem, mais uma vez, mais uma mensagem, mais um alerta, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, em virtude da pandemia, mas, nunca está demais a gente fortalecer esse pedido de conscientização da nossa população, e já nas suas considerações finais, comandante. Nós estamos passando por mais uma fase difícil, essa, talvez a mais difícil de todas, onde estamos tendo muitos casos, muito acima de todas as outras curvas, nossas UTIs, já estão aí, praticamente lotadas, então, pedimos à população que colabore com as medidas de distanciamento, colabore nos momentos em que houver o fechamento, o lockdown, para que realmente permaneça na sua casa, evite reuniões, evite nesse momento, inclusive, as reuniões familiares, nós sempre citamos na questão de distanciamento, que não teria problema visitar, mas nesse momento, evite também, porque, mesmo que não seja algo relacionado ao COVID, qualquer doença que tiver que ir para o hospital, não vai ter o atendimento adequado, então, a gente solicita para as pessoas que se cuidem, façam suas atividades físicas, isso é importante, eu sempre destaco a atividade física como essencial para a nossa saúde também, então, façam sua atividade física individual, com máscara, utilize os meios de assepsia, e, nesse momento, auxilie com as forças de segurança, com as forças de saúde, com os nossos guerreiros da saúde, que estão aí, cada vez mais sobrecarregados, mas estão aí trabalhando com afinco também, e vamos nos manter mais tranquilos nesse período e aguardar uma melhora para aí, daqui a pouco as vacinas estão chegando, graças a Deus, a gente está vendo aí o trabalho que vem sendo feito aí pelos governos estaduais e federais aí também, claro, municipais, e eu tenho certeza que isso logo vai passar, e deixar aqui, como eu digo, um agradecimento novamente ao Santiago pelo convite aqui, a gente está, sempre que é para falar da polícia, do nosso trabalho, eu sempre venho, porque eu acho importante a gente destacar também o positivo, mostrar que a polícia está aí para ajudar também, também para trabalhar no social, tem o nosso trabalho repressivo, o nosso preventivo, então, a gente está sempre à disposição. Meu parabéns, arrecado dado, e mais uma vez, comandante, muito obrigado, e se eu pudesse, já fiz duas homenagens ao comandante, e quero fazer a terceira, porque realmente o senhor faz um trabalho excepcional na nossa cidade. Muito obrigado a todos, e até a próxima semana.